Eu era aquele anônimo em Lodebá Meu pai seria o rei, mas morreu E eu fiquei sozinho, sem ter pra onde ir Foi que alguém de Lodebá me acolheu Meus pais trazem as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados, como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu Vivi como um mendigo, um plebeu Mas nem a história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, como mudou De novo a esperança renasceu E mudou, como mudou O rei me deu de volta ao que era meu Nem me vê, nem acredita Que sou eu Eu sofri, mas eu venci Aqui estou eu Meus pais trazem as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados, como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu Vivi como um mendigo, um plebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou Como mudou De novo a esperança renascer E mudou E mudou Como mudou Como mudou O rei me deu de volta ao que era meu Nem me vê, nem acredita Que sou eu Eu sofri, mas eu venci Aqui estou eu Nem me vê, nem acredita Que sou eu Eu sofri, mas eu venci Aqui estou eu Se eu Eu fico Mas eu Eu fico De novo a esperança